... Declaro aberta a 18ª sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal do Corrente L de 2012. Ata da 17ª sessão extraordinária realizada em 13 de julho de 2012. Presidente, senhor ministro Joaquim Barbosa, vice-presidente, ausente o senhor ministro Ayres Brito, presidente em viagem oficial, vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo do Prado de Brito Pereira. Aprevoar o seguinte processo, ação direta em constitucionalidades, recursos transnórios, agravos, regimentais e informações e outros processos constantes da presente alta. Obrigado. 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 Ministro. Obrigado. Obrigado. Ministro. Carmen Lúcia. Sim, presidente. Agrava de mental na reclamação nº 7.989 de São Paulo. Agravado o Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas e mecânicas de material elétrico de Campinas e região e agravados nos direitos 10ª vara civil da comarca de Campinas. Interessado, actares limitada. Sim, presidente. Eu estou negando o provimento a este agravo porque a decisão que a súmula vinculante é posterior, muito posterior à decisão reclamada. Portanto, não é caso reclamação. Estou negando o provimento. Eu caso só a premonição, presidente. Marginal, vermelho, expostei-se para mim. A advogência, não é? Pegado o provimento, precisamos, não é? Luiz Marco Aurélio, para a relatoria de excelência, eu chamo o inquérito nº 3.198 de de janeiro, autor do Ministério Público Eleitoral, investigado Fernando Antônio Ceciliano Jordão. Será que tem a palavra? Presidente, o Ministério Público Eleitoral apresentou denúncia contra Fernando Antônio Ceciliano Jordão, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 1099 e 346, combinados contra 377, todos do Código Eleitoral, na forma do artigo 69 do Código Penal, bem como contra Arthur Otaviano Escapim Jordão Costa e José Esciomar Gomes, pelo cometimento, na forma do artigo 29, cabeça do Código Penal, dos mesmos delitos do Código Eleitoral e contra Roberto Peixoto Medeiros da Silva, em virtude da infração tipificada no artigo 346, em concurso de agentes, combinado com o artigo 377 do Código Eleitoral. Os autos vieram ao Supremo em razão da posse de Fernando Antônio Ceciliano Jordão no cargo do Deputado Federal. Na decisão de folha 534-539, determinei o desmembramento para que no tribunal seja julgado apenas o detentor da prerrogativa do foro e declarei extinta pretensão punitiva quanto ao crime previsto no artigo 346, combinado com 377 do Código Eleitoral em face da prescrição. Na peça acusatória, o Ministério Público afirma que os investigados durante a campanha eleitoral de 2008 teriam cometido os crimes de corrupção eleitoral ativa e utilização indevida da estrutura administrativa do Poder Executivo local. Segundo narra, Fernando Jordão, prefeito de Angra dos Reis à época dos fatos, com apoio de Roberto Peixoto, então secretário de Integração Governamental, e a prévia concordância e participação de Arthur Jordão e José Esciomar, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município, respectivamente, dirigiu-se no dia 14 de setembro de 2008 até aproveitar a comunidade localizada em Ilha Grande e prometeu transporte marítimo gratuito de passageiros para o continente três vezes por semana durante o período entre 15 de setembro de 2008 e o final daquele ano, em troca de votos dos eleitores inscritos na região. Conforme aduz, Fernando Jordão, aproveitando-se do poder político e econômico que o cargo de prefeito lhe proporcionava, e com o conhecimento e a quiescência dos demais denunciados, formalizou proposta comercial ao marieiro da localidade, mestre Hernani Brandão, para que transportasse os moradores pela quantia de 9 mil reais a cada pacote mensal de 12 viagens. Diz que a prática foi custeada com recursos públicos, serviu como modo de troca a fim de garantir a eleição aos cargos chefia do poder executivo do município e dos outros denunciados. Sustenta ser robusto o conjunto probatório. Ressalta os depoimentos de mestre Hernani e do respectivo sócio, Paulo Sérgio de Abreu, e os testemunhos de diversos moradores da comunidade que presenciaram as promessas e propagandas feitas pelos candidatos e utilizaram o transporte marítimo oferecido gratuitamente. Aponta a existência do processo administrativo municipal 7.293 de 2008, que tinha Roberto Peixoto como ordenador de despesas, destinado ao aluguel de embarcação para realizar seis viagens à Ilha Grande. menciona o depósito de R$ 6.004,96, efetuado pela Prefeitura de Angra dos Reis na conta corrente de mestre Hernani, no dia 31 de outubro de 2008, e requeriu ao Ministério Público a condenação dos acusados. Fernando Antônio Jordão, Folha 308-327, assevera que a contratação destinava-se ao transporte de materiais de construção relativos a obras que, à época dos fatos, estavam sendo executadas em Prevetar. Conforme salienta, o marinheiro integrava o grupo político adversário, nunca escondeu a frustração de não haver firmado outros contratos com o município de Angra dos Reis, tinha ódio do denunciado em razão da suposta ausência de receber de verbas devidas e não conseguiu indicar nenhuma pessoa da comunidade de Ilha Grande conduzida em seu barco, não desmentiu o verdadeiro objeto do contrato pactuado com a Prefeitura. Anota que diversas testemunhas faltaram com a verdade, movidas por sentimento de vingança, e refere-se a depoimentos prestados no sentido de que não estava presente quando as promessas de transporte marítimo gratuito foram feitas. Sustenta a inadequação típica da conduta quanto aos crimes versados no artigo 346, combinado com o 377 do Código Eleitoral, pois não teria sido usado qualquer serviço da repartição municipal ou entidade mantida subvencionada pelo poder público. Subsidiariamente, aponta que o delito citado deve ser absorvido pela infração penal tipificada no artigo 299 do Código Eleitoral, já que constituiu um meio para a suposta captação de votos. Considerada a pena privativa de liberdade aplicada ao delito de corrupção eleitoral ativa, um ano a quatro anos de reclusão, requer a suspensão condicional do processo, caso recebida a peça acusatória. O Procurador-Geral da República, a Folha 525 e a 528, ratifica os termos da denúncia e pleiteia o recebimento no tocante à prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. A senhora é o relatório. A senhora continua a palavra à eminente vice-procuradora-geral da República, a doutora Débora Dutra. Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro, relator, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, defensores, senhoras e senhores. Esse é um caso de extrema singeleza, até porque as provas são abundantes. Esse réu, hoje submetido à jurisdição dessa corte, porque ostenta a condição de deputado federal, era a época prefeito de Angra dos Reis. E esteve, no dia 14 de setembro, nessa comunidade chamada Provetá, em que ele ofereceu transporte gratuito em troca de votos. A circunstância dele ter estado nesse município de Provetá é indiscutível. Consta, inclusive, na página eletrônica da Prefeitura de Angra dos Reis, a notícia. No dia 15 de setembro seguinte, há a notícia de que o prefeito se dirigiu àquela comunidade. Inclusive, consta também da notícia que ele teria oferecido melhoria nas condições de transporte. Além disso, há praticamente toda a comunidade, formada basicamente por pescadores, pessoas muito humildes, elas vêm aos autos e testemunham que o prefeito esteve lá acompanhado, o então prefeito acompanhado dos dois candidatos para os quais ele pedia voto e prometeu esse transporte. Mais do que isso, esse transporte, ele vigorou até a época das eleições. E essas pessoas afirmam ter viajado na embarcação do mestre Hernani, que foi o transporte contratado, por duas, três, quatro vezes. Há uma quantidade enorme de pessoas que afirmam isso. O réu tenta desqualificar esses depoimentos dizendo que havia um ingrediente político, que ele estava sendo, que havia uma manipulação dessas pessoas, inclusive em termos políticos, e por um ódio que tinham a um pastor que, então, o apoiava. Ocorre que o próprio pastor vem aos autos e confirma que, de fato, houve esse evento no dia 14 de setembro e que foi oferecida a embarcação a título gratuito para os comunitários. O trajeto era aproveitar Angra dos Reis. Há ainda um outro dado provado nos autos é que, na conta de mestre Hernani, proprietário da embarcação, que fez o transporte, o mestre Hernani tem um recibo do depósito em sua conta do valor correspondente ao primeiro período das viagens, que foram o número de seis, salvo engano. E consta, portanto, numa conta do Banco do Brasil, o depósito feito pela Prefeitura em seu nome. Há ainda um processo administrativo no âmbito da Prefeitura para dispensa de licitação para a contratação rápida de mestre Hernani para fazer esse transporte. O processo, para se terem uma ideia, o Prefeito esteve aproveitado dia 15. No dia 19, esse processo estava concluído, admitindo a possibilidade de mestre Hernani ser contratado. Um outro dado que chama a atenção é porque se diz que mestre Hernani... Está mentindo, o Prefeito diz que mestre Hernani mente porque em nenhum momento ele foi contratado para fazer transporte de passageiros. Ele foi contratado para fazer transporte de materiais. Só que também está juntado aos autos um outro contrato da Prefeitura com uma outra empresa responsável por realizar todo o transporte de servidores daquela Prefeitura e de materiais por determinado período que abrange exatamente esse período dos autos. O fato é que a prova é absolutamente robusta, clara, inequívoca quanto ao fato de que mestre Hernani foi usado para oferecer transporte gratuito aos comunitários de Provetar, fez esse transporte, lhe foi prometido que esse transporte ocorreria inclusive após as eleições, não ocorreu, o transporte foi interrompido tão logo que se soube o resultado das eleições, os dois candidatos do Prefeito vieram a ser eleitos, um na condição de Prefeito e outro de Vice-Prefeito e, encerradas as eleições, acabou-se esse transporte. Então, os fatos são absolutamente inequívocos. Ao final, o réu faz algumas considerações a respeito de concurso de tipificação equivocada, concurso de crimes, o que nem é próprio para essa fase da ação penal, de recebimento de denúncia. Eu gostaria apenas de lembrar que, com relação ao artigo 346 do Código Eleitoral, já houve a declaração de extinção da punibilidade em face de prescrição da pretensão punitiva. Em relação aos outros dois crimes, eles são absolutamente inconfundíveis. Não há princípio da consunção, da absorção que se aplique. Porque um caso é o aliciamento de votos, que está no artigo 299 do Código Eleitoral. Um outro é o artigo 377 do Código Eleitoral, que diz respeito à mobilizar-se recursos públicos para garantir o resultado eleitoral. E, nesse caso, ele diz assim, não foi utilizada a instalação da Prefeitura, não há prova de que qualquer bem da Prefeitura tenha sido utilizado para facilitar o resultado eleitoral. O fato é que nós temos aqui um processo administrativo que se desenvolveu para possibilitar essa contratação de Mestre Hernani. Foram mobilizados servidores, foi mobilizada toda a máquina administrativa para viabilizar algo que, ao final, teve resultado eleitoral pretendido. Então, com essas considerações, o Ministério Público Federal aguarda o recebimento da denúncia. Boa sorte, relator. César. Presidente, a questão está em definir a admissibilidade de peça acusatória formalizada contra o Fernando Antônio Ceciliano Jordão, hoje deputado federal, pela prática do crime vençado no artigo 299 do Código Eleitoral. Nesta fase, o exame da acusação submete-se à observância dos artigos 41 e 395 do Código Processo Penal, que prevê a necessidade de apresentação de inicial a revelar o fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, os esclarecimentos pelos quais se pode identificá-lo, a classificação do delito e, quando for o caso, o rol de testemunhas, a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, assim como o amparo da denúncia em elementos mínimos quanto à materialidade e à autoria, tudo de modo a bem delimitar a imputação penal e a possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O Ministério Público despreve o fato criminoso com riqueza de circunstâncias e individualiza a conduta do envolvido, então prefeito de Angra dos Reis. Afirma que, juntamente com os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito do mencionado município, no dia 14 de setembro de 2008, na comunidade de Prevetar, prometeu transporte marítimo gratuito de passageiros entre a ilha grande e o continente, três vezes por semana, em troca dos votos dos eleitores inscritos na região. Conforme alega, o denunciado, aproveitando-se do poder político e econômico proporcionado pelo cargo e com o apoio do secretário do município, contratou o certo marinheiro, conhecido pelo nome de Mestre Hernani, para realizar um total de 42 viagens no período entre 15 de setembro de 2008 e o final daquele ano, pico, portanto, das eleições, em troca do pagamento da quantia de R$ 9 mil a cada pacote mensal de 12 travessias. Acrescenta que Fernando Antônio Siciliano Jordão orientou Hernani a comparecer à sede da Prefeitura, ocasião em que veio a ser celebrado o contrato com um objeto formal diverso, o transporte de materiais. As condutas descritas tipificam em tese o crime de corrupção eleitoral ativa, que se consuma de promessa, doação ou oferecimento de bem, dinheiro ou qualquer outra vantagem a eleitores, com o propósito de obter voto ou conseguir abstenção. No mais, as imputações estão lastreadas em elementos até aqui coligidos. No depoimento de folhas 44 e 45, Hernani declara que o acusado o visitou quando lhe fez proposta para condução de passageiros. Confirma o valor de R$ 9 mil para cada pacote mensal de 12 viagens e diz ter recebido apenas o equivalente a 6, embora tenha efetuado todas as 42. Narra a existência de promessa no sentido de poder continuar a prestar serviços à Prefeitura, caso os candidatos apoiados pelo investigado ganhassem a eleição. Segundo o discorre, começou a realizar boca a boca, a partir de então informando os moradores da comunidade sobre o transporte gratuito. O testemunho é corroborado pelas declarações de Paulo Sérgio Abreu, sócio e cunhado de Hernani, que noticia a folha 46, a folha 48, ter comparecido como o primeiro depoente à sede da Prefeitura para acertar os termos do contrato. Consoante, Narra, o secretário de Integração Governamental, na ocasião, chegou a pormenorizar como seria borlado o procedimento licitatório exigível e enfatizou a necessidade dos valores devidos serem satisfeitos a tira de transporte materiais. A Maeli Mara Maciel dos Santos e Rodolfo Aray afirmam que a comunidade de Provetá recebeu, em setembro de 2008, a visita dos denunciados, oportunidade na qual Fernando Jordão pediu votos e ofereceu em troca o transporte marítimo gratuito de passageiros. Consoante a nota Maeli dos Santos, grande parte das pessoas da localidade manifestava intenção de voto diversa e mudou de opinião em virtude do fato, em virtude da benesse. Destaca haver chegado a usufruir do serviço por dois meses, quando foi encerrado. Rodolfo Aray salienta que a embarcação utilizada era a de Hernani e a dois ter ouvido que a interrupção do serviço decorreu de falta de pagamento. Alexandre Moreira da Silva, Silvio Edson Raimundo e Maria Gorete Soares Oliveira dizem ter usado o transporte marítimo gratuito e aqui menciona as folhas. Enéas, Benedito Martins e Timóteo Soares dão detalhes sobre a visita do investigado e demais candidatos. Consoante a lei, uma comunidade foi reunida pelo pastor Eliseu Matias em frente à praça da igreja, momento em que o denunciado discursou e fez a promessa já mencionada em troca de votos para os candidatos por ele apoiados. Igualmente, informam ter usufruído do deslocamento proporcionado pela embarcação de Hernani. Humberto Martins Ramos Reis, secretário de pesca do município de Angra dos Reis à época dos fatos, a severa haver sido chamado por Roberto Peixoto, então secretário de integração, visando orientar sobre o procedimento destinado a viabilizar a contratação direta de Hernani para o transporte de materiais e servidores municipais entre Ilha Grande e o Continente. Os documentos colegentes corroboram os depoimentos prestados. A folha 50 comprovando depósito na conta corrente de Hernani, um valor de R$ 6.004,96, efetuado pela Prefeitura do município em 31 de outubro de 2010. Reprodução de notícia publicada no sítio da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis revela a visita de Fernando Jordão e do respectivo secretariado a comunidade Provetar em 14 de setembro de 2008, onde teria passado o dia inteiro. Segundo a reportagem, o prefeito assegurou o traslado mais eficiente diário entre a Ilha Grande e o Continente. As folhas 10 e 11, cópia da agenda de Tuca Jordão, indica uma caminhada em Provetar, ante compromisso marcado para amanhã do dia 14 de setembro de 2008. Consta, por fim, cópia do processo administrativo 7.293 de 2008, do qual resultou a contratação do transporte mediante dispensa de licitação como relativo a materiais ao preço de 7.800 reais por seis viagens de Angra à praia de Provetar, sendo Roberto Peixoto o ordenador de despesas. A sinalização do elemento subjetivo, o dolo, indispensável à percepção da prática ilícita, decorre da análise das circunstâncias concretas e dados já mencionados, que nesta fase são mais do que suficientes a evidenciar a participação direta do investigado em promessas e entrega de serviços específicos, custeados pela Prefeitura de Angra dos Reis, em troca dos votos dos moradores da região de Provetar durante as eleições de 2008. O argumento da defesa de existirem depoimentos negando a visita do investigado aproveitar na data indicada pela acusação e as promessas imputadas não obstam o recebimento da peça acusatória. As declarações merecem ser contrastadas em regular instrução probatória com os demais dados presentes nos autos. O mesmo se pode dizer quanto à falsidade por vingança ou contenda política de certos testemunhos. No tocante à problemática da inadequação típica da conduta reveladora dos crimes adversários no artigo 346, combinado com o artigo 377 do Código Eleitoral, está prejudicado o respectivo exame em virtude do reconhecimento como ressaltado pelo titular da ação penal na voz da vice-procuradora geral doutora Débora Duprá pela prescrição já reconhecida. O Ministério Público atendeu nesta etapa aos requisitos versados em lei. Descrição do fato criminoso com todas as circunstâncias, individualização da conduta do indiciado e a existência de justa causa, aspectos aptos a viabilizar a atuação em defesa do erário e da sociedade de um lado e o exercício do contraditório e da ampla defesa de outro. Ante o quadro, receba a denúncia considerada o crime do artigo 299 do Código Eleitoral e determina o envio do processo ao Ministério Público para análise relativa possível suspensão condicional consoante previsto no artigo 89 da lei 9.099 de 95 é como voto. Obrigada, ministra. Rosa Neuba. Também, senhor presidente, recebo a denúncia entendendo que se faz presente justa causa que autoriza o seu recebimento e acompanho o eminente relator inclusive quanto a remessa ao Ministério Público em função da possibilidade de suspensão do processo. Senhor presidente, eminente vice-procuradora não exagerou ao afirmar logo no início da sua sustentação que as provas eram absolutamente abundantes e as provas são abundantes eu aqui destaquei vários trechos que já foram lidos pelo ministro Marco Aurélio em depoimento sem qualquer contradita confirmando a materialidade e a autoria tudo quanto se deveria dizer o ministro Marco Aurélio já o disse e eu estou acompanhando ministro Dias Toffoli acompanho o relator ministra Carla também presidente acompanho o relator exatamente nos termos de recebimento da denúncia e envio ao Ministério Público para verificação ministro Dias Toffoli da mesma forma ministro Dias Toffoli recebida a denúncia nos termos do voto do relator decisão unânime para prosseguir ministro Dias Toffoli ministro Dias Toffoli